José Castelo Branco, o sociolite, marido de Betty Grafstein, que está internada no hospital com uma série de lesões, acabou de ser detido pela GNR. Foi detido no Estoril, provavelmente em casa ou à saída de casa da amiga onde estava hospedado e está neste momento no posto da GNR de Alcabirés. Hernani, aconteceu finalmente. Estávamos na expectativa de isto poder acontecer ou não? Claro. Em presença de uma queixa de violência doméstica, o Ministério Público tem um prazo. Há um protocolo para cumprir por parte das forças de segurança e, uma vez apresentado ao Ministério Público, há um prazo. E esse prazo, uma vez cumprido, depois o Ministério Público, ou haja ou não haja, ou tecido ou não tecido, ou acusa ou não acusa, ou houve ou não houve. E estávamos em cima do prazo? Estávamos e já tínhamos escutado o prazo hoje. É normal que este senhor seja detido. Faz todo o sentido de ele ser detido, até no próprio interesse dele. O que é que eu não fosse detido? Detido para ser ouvido, para ser constituído e arguído e para ouvir medidas de coação ou não. Enquanto isso não acontecesse, ele não era sujeito de processo em lado nenhum. Agora já é, vai ser constituído e arguído, vai falar de sua justiça, vai dizer de sua opinião e depois aí é que o Ministério Público vai avaliar se deve ou não promover as medidas de coação que há de propor aos juízes de instrução criminal. Até porque é importante as pessoas perceberem lá em casa que há uma diferença entre estar detido e ser preso. José Castelo Branco não foi julgado, não foi condenado, ele está detido neste momento, logo se verá o que acontece a seguir. Exatamente, vai ser ouvido por o magistrado e depois em função do que ouvir e do que o magistrado ouvir, o magistrado do Ministério Público, é que será levado a juízo ou não em função daquilo que o Ministério Público entende a propor aos juízes de instrução criminal, que é o juízes das liberdades e das garantias de todos os arguídos, claro. Muita gente também não perceberá porque é que José Castelo Branco foi detido pela GNR e não pela PSP ou pela Polícia Judiciária. A GNR é que tem o processo. O processo nasce de uma queixa feita numa zona de ação da GNR. Hospital de Cascais. Hospital de Cascais. O Hospital de Cascais, tanto quanto sei, tem pelo menos 5 pessoas de responsabilidade, um médico, um neurologista, um psicólogo, uma assistente e uma enfermeira, que foram pessoas que ouviram o Betty Grafstein. E, portanto, uma vez apresentada a queixa naquela zona de atuação, compete à GNR e não à PSP, porque é a GNR que tem o processo. Só transitaria para a Polícia Judiciária se fosse um crime da exclusiva competência da Polícia Judiciária. Portanto, não estaremos aqui, pelo menos para já, a falar de uma tentativa de homicídio, ainda não é nada que se pareça. Estamos a falar de um crime de violência doméstica. Não sei. Isso eu não sei. Depende da queixa, depende dos indícios que o Ministério Público já tiver recebido da GNR, que a GNR já tenha recolhido, seja do ponto de vista médico, das perícias do que os médicos encontraram, seja do ponto de vista dos testemunhos de outras pessoas. Eu, neste momento, posso dizer que a GNR já ouviu outras pessoas para além destes 5 especialistas. e já ouviu funcionários do hospital e outras pessoas particulares. Portanto, eu não sei do que é que este senhor pode vir a ser suspeito ou acusado para já, vai ser constituído a reguídeo. O resto temos que esperar que o Ministério Público decida propor. Porque é assim, se for só para ser constituído a reguídeo, o Ministério Público constou a reguídeo e mandou embora. E ele espera pela investigação. Se for para estabelecer medidas de equação, tem que ser levado a um juiz que, por sua vez, vai ouvir os argumentos do Ministério Público e vai decidir.